Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zéu Anari, dessa vez eu estou aqui no desafio para o Zéu Essa corrida simplesmente tem 0 likes galera E mais de 100 e poucos dislikes Cê tá doido? Eu já tentei gravar essa corrida um tempo atrás Só que eu acho que eu tinha dado um rage numa parte Decidi chamar de novo O criador é o Jonathan Queen, o nome da corrida ainda tá ali Pô rapaziada, se joga aí mano Mano, é só se jogar velho Os caras metendo o pé no freio Mas é o seguinte, deixa o likezão Criador do Jonathan Queen Ele me enviou novamente essa corrida no meu Discord Ele falou, mano, acho que a galera nem vai lembrar Mas é verdade, então Vambora, vambora Ih caraca, GTA sem neve Meu Deus, GTA sem neve Finalmente galera, pô tá chato pra caramba Mano, essa neve Rockstar não tira nunca velho Tomara que amanhã, sei lá Rockstar remova A galera tava falando que talvez dia 12, né Vamos ver, né galera Tomara que sim Tomara que sim Que eu tô aguentando mais essa Essa bodega de neve Essa neve velha Ai caraca Hoje eu vou meter em primeira pessoa Não sou besta nem nada Se liga, se liga, se liga Ó Eita lasqueira Não vou nem soltar o bush Nem nada Era pra ter soltado sim Era Mas a galera tá muito no meio Eita lasqueira Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Peguei com força Nossa Tranquilinho, tranquilinho Nossa, tem mais um pulo aqui Nossa Certinho, hein Ai Ah não, velho Ah não Caraca 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 Eu passei por cima Só sei que eu passei por cima Varado ali Eita, pega Varei aqui tudo errado Calma aí, agora eu esponei reto Vambora Chegamos aqui Ah, moleque Logo o que? Logo um slipzinho aqui Nossa Nessa nevezinha aqui vai ser gostosinho de fazer isso, hein Alguns momentos depois Nossa Ai, caramba Quase Agora vai Vai, molecote Ah, moleque Ih Passei, galera Dez minutos Demorei uma cotinha, hein Nesse checkpoint Ó, vamos ver se o parceiro ali vai passar Bora ver Ó, passou, mano Mano, banguitã Vambora, banguitã Vamos ver se você tá manjando dos voozinhos, hein Voozinho de bike Voozinho de bike tem que ter qualidade, galera Se é louco Porque A bikezinha demora pra voar Mas o nitrinho lhe ajudou Calma Mano, é um alvo ali? Não tá chegando nada com essa neve Tá chegando nadinha de nada Eu acho que é um alvo, hein Tchekwond tá meio estranho Calma aí Tomar cuidado pra não voar muito Ó, banguitã Me passou no voo Beleza Hum, é um alvinho Mas, quer dizer, é um alvão Ou é um alvinho? Mano, não tô enxergando Não tô enxergando o buraco Eita lasqueira Eita lasqueira É um buraquinho de nada Hum Ó, ó, ó Mentira, no travessão Filho da mãe, mano Que coelho entrou? Entrei Uh Mano, tô desgovernado Pensei que não ia rolar pra entrar Mas rolou Calma aí A gente só meteu um grauzinho aqui agora Pra gente pegar o Tchekwond aqui em cima Beleza Nossa, o Fórmula 1 capotou Vambora, galera Pô, tá fluindo o desafio O problema é o desafio final desse mapa, mano Eu lembro que eu tinha dado rage no desafio final Vambora Será que o criador mudou alguma coisa? Eita lasqueira Nossa, erradão Agora vai Ó, foi certinho, hein Foi certinho, hein Agora cai aqui Vambora Tô torto, mas vou confiar Beleza Traciona, filho da mãe Véi, aqui acho que eu tenho que flipar, né Eu acho que ele Ele não ia manter ali Nossa Nossa Se a vista fosse um pouquinho maior Tá, peguei agora pra ir Cair certinho aqui no rolando Bora, bora, bora Flipa Será que dá? Pegar os nitrinhos, tá? Nossa Caguei, hein Caguei, hein, rapaziada Sei nem como essa buda aí alcançou Ah, moleque Vambora A gente tem mais container aqui Calma Dá uma inclinadinha de leve aqui Beleza Inclinadinha pro carro Ir mais longe Ai, caraca Tá, pega Vamos lá Vamos lá, vamos lá Continua Aqui acho que eu tenho que saltar longe, hein Beleza Nossa, saltei longe pra caramba Vai cair no nitro? Certinho Mano, essa neve é muito Tudo muito branco Deixei um nitro pra trás Vai, vai, vai Nice Maravilha Ah, não Aí você me tá Não No finalzinho Três dias depois Uh, caramba Grudou Flipa Cara, eu não acredito Galera, eu errei nisso, véi Mano É a segunda vez que eu acerto essa bodega Eu deveria ter passado esse de primeira Inclusive minha câmera tava toda escura Porque eu tava no escuro aqui, tudo apagado Mano Eu só queria dizer que O nitro O nitro verde Quando pega ele Tava deixando a tela toda branca Parecia que eu jogava um flashbang Aquela granada de De flash, tá ligado? Ai Tem que entrar no buraquinho Agora eu entra Agora entra Pega direto Isso, filho da mãe Agora, galera Só resetar Spawnar aqui em cima do túnelzinho E mete marcha na motoca Caraca Mano, minha moto tá combinando com Meu uniforme Inclusive só tem o Alex e o Kaique Aqui na corrida Caiu uma rapaziada O servidor do GTA tá bugadaço E muita gente que desistiu também, né Deu rage kit Mas a gente não Cês tão ligado que aqui Mas é brabo Ó, fiz o bug Funcionou Não precisei nem resetar Vambora Tá lasqueira Era pra eu entrar de lado aqui Com mais velocidade Se não tivesse a neve ia dar certo Ó, entra rapidão Meu Deus Essa neve tá puxando pra cacete, véi Nossa Ô, nevinha chata Galera Ô, Rockstar Sacaneia nós, não Aê Aê, moleque Entramos? Nossa Deu bom Deu bom, cara Deu bom de primeira Pra onde é pra ir Pra onde é pra ir Alguma coisa pra cá Acho que não O check tá nessa direção Então deve ser pra cá Ah, tinha um slowdown aqui O slowdown poderia me bugar, mano É Faltando seis check pro final E eu lembro dessa parte Foi a parte que eu dei rage Isso aqui é uma sequência Absurda, rapaziada Se liga Nossa Quero ver como vai ser Fazer isso aqui na neve Ó Já comecei daquele jeito Esperneando o Fórmula 1 Beleza Ah, mano Esse nitro aqui, ó Esse nitro aqui, véi Fica deixando a tela branca, né? Meu monitor de 28 pelo gás, galera É um monitor grandinho Olha aí Eu não consegui enxergar Você é burro, cara Que loucura Aí Foi Não, mas eu tô Tortaço Se fosse aberto Eu ia acertar Muitos meses depois Meu Deus Entrei, galera Ah, moleque Ah, moleque Galera 1 hora e 16 de corrida Ah, não Não, não Eu vou esperar pra dar 1 hora e 17 Calma aí Ah, é o seguinte, ó Vou dar um salve aqui pra galera que tá expectando Que inclusive só ficou o Kaique Que tá expectando Junta com o criador É isso aí, galera Kaique ficou naquele flipzinho lá E tem que mandar dois flips Depois cair lá na bike Olha aí 1 hora e 17 redondo Tem que respeitar aqui o perfeccionismo, galera Que isso Ainda mandei um salve pra portanto start antes Tentei comer sozinha É, moleque Aí sim E o primeiro like é nosso Bom, galera Tamo junto Vou finalizar aqui É nóis Eu tô doido pra ir no banheiro Haha, fui